E aí pessoal, beleza? Voltei com mais um. Vamos lá. Dessa vez da minha facção preferida, os Night Swatch. Vamos lá, patrulha da noite. Nós estamos vendo aqui os Ranger Hunters. Vamos lá. Aqui, galera. Vem 12 unidades na caixinha, tá? E eles vêm em algumas poses aqui. Três poses diferentes também. A gente tem aqui a primeira. O cara segurando o arco e flecha. E com uma faca na mão, uma daga, né? Ó, eles têm essa mochilinha aqui, né? Literalmente, como eles são Rangers, eles ficam pra lá da muralha, né? Procurando selvagens e tudo mais. Vamos ver o próximo. Parece que ele tá correndo, né? É uma sensação que ele tá em disparada. A daga na mão também. A mochilinha e tal. Legal. Parece que ele tá caçando, né? E agora, a última. Essa aqui eu gostei bastante também, viu? Ó, parece que ele tá em... Mirando, né? No alvo. A flechinha e tal. Legal. Mochilinha pra acampar. Aljava com as flechas. O punhal. Bom, é uma miniatura bem bonita. E, meu, essa aqui é uma das melhores unidades dos Night Swatch. Ela tem duas habilidades bem utilizáveis. Que são... Swift Charge... Não. Swift Strike. E o Swift Retreat, né? Então, quando ele ataca, ele faz um... Um Retreat. Volta, né? E o Swift Strike, toda vez que ele faz uma movimentação, ele ataca, né? Então, tipo... Acho que é isso. Então, é uma unidade que você pode bater mais de uma vez no adversário. Vale muito a pena ter eles, tá? Aqui. Agradeço novamente por me acompanhar neste vídeo. Peço pra você se inscrever no canal. Colocar o sininho pra tocar. E compartilhar o vídeo, se puder, com seus colegas que gostam de jogos de miniatura. Eu agradeço muito, galera. Muito obrigado. Fui.